Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. No vídeo de hoje trago para vocês mais uma treta de guilda e dessa vez eu trago a guilda Galácticos e a Beat 2. Vamos ver se eles fazem um bom jogo. Então vamos ao modo draft. Já estamos aqui no modo draft, vamos ver qual será a composição que os heróis, que as equipes irão escolher aqui. Será um jogo entre a Galácticos e a Beat 2. E parece que vai ser um ban ali no Samuel, hein? Isso aí, o ban foi no Samuel. Vamos ver aqui qual será o ban aqui da equipe da Beat 2. Eles estão demorando um pouquinho, parece indeciso. E foi um ban ali no novo herói, o Baron. Ó, parece que o Vox vai sair nesse jogo, hein? Vox, tá, que eles estão meio indecisos. Eu pegaria um suporte, cara, para não revelar qual será a Molayne ou o meu jungle. Mas também tem aquela questão. O Vox é um herói muito forte e é bom garantir ele logo, para não deixar a equipe adversária pegar e foi isso que eles fizeram. Pegaram ali um Ozo também, ó, que novidade, hein? Não é sempre que eu vejo um Ozo por aqui, hein? Vamos ver como vai sair esse Ozo aí da equipe da Beat 2. Agora vamos aguardar para saber qual será o próximo herói ali da equipe da Beat 2. Eles estão demorando um pouquinho. 7 segundos, 6, 5, 4, 3... Isso aí, pegaram um lance e parece que vai vir ali uma castra da equipe da Galácticos, hein? Quero ver essa castra. Ô, Lyra! Que ousado! Será uma Lyra suporte. Não é sempre também que vejo uma Lyra. E essa Lyra aí contra o Ozo vai ser muito interessante. Essa Lyra suporte ou não? Será uma Lyra jungle? Isso mesmo que eu estou vendo? Pera, vamos entender isso direito. É, eles estão um pouco indecisos ali. O Black é uma boa opção, cara. É uma boa opção. E foi isso mesmo. Pegaram ali um Black para ir na jungle. Mas também pode ser o Black na lane e o Vox na jungle, né? Nunca se sabe. E teremos um Ringo. É aquele clássico confronto de Ringo contra Vox. Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida. E começa a partida! Vamos ver como será esse jogo aqui. Quais são suas apostas? Galácticos ou Bit 2? Vamos ver aí qual é a melhor guilda. Quem vai levar melhor aí nesse jogo? A equipe aqui da Bit 2 vai começar farmando de forma segura aqui. Farmando nos primeiros minions ali, próxima loja. Eles não vão tentar agressivar logo de início. Eu já sou um herói que quando estou com o Ozo, sou um jogador que quando estou com o Ozo, vou para cima mesmo, cara. Eu não deixo para depois. Começo a agressivar já do início. Mas como é um Ozo CP, ele vai ficar um pouquinho mais forte lá no fim do jogo. Vai recuperar bastante vida. E vamos ver aqui esse confronto do Vox contra o Ringo. É um clássico confronto. Ambos com a skin 2. Parece que está dando uma travadinha ali, hein? Mas agora está normal. Bom, é que esse confronto aqui, a questão vai ser o Ringo não deixar o Vox farmar, cara. É aquele clássico. É o clássico dilema. O Ringo tem a obrigação de pressionar o Vox no início e não deixar ele farmar de forma alguma. Porque o Vox está muito forte e se deixar o Vox aí crescer no jogo, vai dar muito trabalho. Até o momento, eu não sei quais serão as composições das builds da equipe aí da Galácticos. Porque o Vox começou ali com dano de arma e o Black também. Será um Dumble ou WP? Bom, ainda não sei se vai ser uma dupla só com WP. Uma equipe só WP, mas vamos esperar aí para ver. E a equipe ali da Bit2 provavelmente vai ser o Ringo WP e o Ozo CP. A equipe da Bit2 está toda ali no mato secundário da lane, da equipe adversária. Vamos ver aqui se o Vox vai avançar sozinho. Se ele avançar sozinho e entrar naquele mato ali, ele vai ser eliminado. Mas parece que eles não querem esperar. Já estão saindo, mas o Vox está indo por trás. Vai dar de frente, hein? Ih, meu filho, vai rolar treta. Eu quero ver sangue. É agora, moleque. É agora. Vamos ver. Começou ali. O Lance já conseguiu utilizar ali um stun. Está indo a equipe toda para cima, mas o Vox está causando muito dano de longe. Eles têm que ir para cima agora, cara. Aproveita o momento. Vai para cima. Vai para cima. Ataca. Isso. Vai, vai que dá. Vai que dá. Boa. Isso aí. O Vox conseguiu a primeira eliminação da equipe aí da Galácticos contra a equipe da Bit 2. Conseguiu aí uma boa eliminação nesse início, eliminando o suporte e já dá aí uma pequena vantagem para a equipe da Galácticos em cima da Bit 2. Vamos ver se o jogo vai continuar assim, mas é um jogo com muitas surpresas. Vamos ver. Essas são duas guildas aí com um bom tempo de história aí. Já faz um bom tempo que elas existem aqui no Venglore. A Bit 2 foi criada a partir da Bit e é a guilda secundária deles, pela informação que eu tenho. A guilda cresceu tanto, ficou tão gigantesca aí, que eles tiveram que criar uma segunda para poder deixar todo mundo aí nos seus ciclos de amizade. Então é uma guilda enorme, cara. É uma guilda enorme. E peraí que eles estão avançando aí. E essas guildas aí, pelo tempo que elas estão no Venglore, merecem muito respeito. Peraí que a Lyra está sofrendo muito dano ali, ela vai ser eliminada. O Ozo está indo para cima com tudo e conseguiu eliminar ali a Lyra. Boa eliminação por conta aí do Ozo em cima do suporte. Então até o momento está um a um. Está tudo igual para as equipes. Apenas os suportes foram eliminados até o momento. O Vox está tentando ali farmar da melhor forma possível. Porém, ele está perdendo no farm para o Ringo. Por enquanto, hein? Ambos não estão com os melhores farms possíveis. Porém, aí, está um jogo legal. Vamos dar uma olhadinha aqui na jungle, que não pode ficar só na lane, cara. Porque a treta está rolando. O Ozo parece que quer agressivar mais. E vamos ver se ele vai avançar mais. Quero ver treta, cara. Quero ver muita treta. As minas já estão em jogo. Vamos ver se as equipes vão pegar de primeira ou não. O Ozo ali com suas mecânicas. E espera aí que o Ringo está ali próximo ao Vox. Será que dá para levar o Vox agora? Eu acho que se eles avançarem, dá para pegar, hein? O Lance conseguiu ali dar um stun na Lyra. Mas o Ozo ficou parado ali na barreira da Lyra. A Lyra está dando trabalho aí para o Ozo com a questão do pulo dele. Essa barreira dela está atrapalhando bastante. Mas ficou por isso mesmo. E não vai rolar nenhum ATF nesse momento. As equipes estão recuando. A equipe aí da Galáctico já está indo para a loja fazer as comprinhas. Apesar de estarem com pouco ouro. Porém, o Vox está com muita coisa ali. Ele está fazendo muita compra. E o Vox parece que está mudando aí sua build. Está fazendo uma build CP para esse jogo. Então vai ser um Vox aí que vai demorar para crescer no jogo. Não vamos ver ele fazendo um estrago aí nos primeiros 10, 15 minutos. Porém, se chegar até o fim do jogo aí. Se for um jogo prolongado com mais de 20 ou 25 minutos. Vai ser interessante aí esse Vox. Vai causar bastante dano. E vamos ver. Cabe ao Ringo aí não deixar o Vox farmar e crescer no jogo. Vamos ver se ele consegue aí realizar essa missão com sucesso. Que não é fácil, cara. Antigamente o Vox sofria muita pressão do Ringo. Mas hoje em dia o Vox está muito forte. Espera aí que a Lyra está sofrendo muito dano ali por conta do Ozo. O Ozo conseguiu eliminá-la ainda. Mas ele tem que recuar agora porque o Vox está causando dano ali nele. O Vox está atacando muito. Então o Ozo teve que recuar. Mas é isso aí. Mais uma vez a Lyra foi eliminada. 2 a 1 para a equipe da Beat 2 contra a equipe da Galácticos. Bom, agora o jogo deu uma esfriadinha. Vamos dar uma olhada aqui nas builds das equipes. Bom, até o momento aqui nenhum dos jogadores conseguiu completar um item. Estamos ali com o Black WP e também com o Vox CP. E já na equipe da Beat 2 temos ali o Ringo WP e o Ozo CP. Bom, as equipes ali estão próximas. Vamos ver se algum deles vai iniciar. Mas parece que não. O Lance está sozinho. A equipe da Beat 2 não quer confronto. E ficou por isso mesmo. Eles estão ali na lane esperando ali o avanço do adversário. Mas porém eles não estão avançando. Estão cuidadosos. Mas esse Vox tem que sair dessa lane aí. Dessa jungle aí e formar na lane, cara. Porque senão vai ficar complicado para ele. Eles estão tentando levar a goldmine ali. Mas não deu. Acabaram recuando. O Vox usou o ultimate no nada ali. Está tentando ir para cima. Esse Vox está gastando muita mana, cara. Ele tem que guardar mais essa mana aí. Tomar cuidado para não ficar sem mana. E quando precisar, a coisa complica para ele. Ele está tendo que recuar para a base exatamente por isso. Mas não. Ele deu o passinho do Romano ali e continua em jogo. Ah, ele está trolando. Foi para a base sim. Foi para a base. E vamos aguardar aí até o retorno dele. Olha a mecânica do Oso, hein. Cara, e aquela velha história. Quando é que sai a skin do Oso, cara? Já vai sair a skin 3 do Black. Vai sair limitada do Adagio. Vai estar saindo skin. Já saiu skin para a Lyra, cara. E a do Lance. Mas a do Oso não sai. E pior que não é só a do Oso, cara. Tem skins aí que já está com muito tempo de espera nessa fila aí. E a minha skin favorita, a skin que eu quero mais ver nesse jogo é a skin 3 do Taka. E não sai de forma alguma. Eu quero ver qual vai ser a arte que eles vão fazer para esse herói. Espero que caprichem muito, porque pela demora tem que ser algo incrível. Tem que, sem dúvida, superar a skin aí limitada do Taka. Apesar que a minha skin favorita dele até o momento é a 2. Eu gosto muito daquele estilo. A skin limitada dele é bacana, só que tem um estilo muito moderno, muito robótico. E eu não curto muito esses estilos de skins nem de herói. Eu gosto dos heróis com os estilos mais antigos, medievais, históricos, sei lá. Eu não gosto de nada muito robótico nem tecnológico. Por isso que eu não curto muito as artes e heróis novos com estilos robóticos. Exemplo, Baron, Sky. A Jolly eu curto muito ela, mas é robô, cara. Tem que tirar isso de botar muita máquina e colocar mais heróis com poderes, habilidades. E não só máquinas por cima de máquinas, como a Alpha, o Sol. O Venglore tem muito disso e parece que a equipe ali da Galáticos está levando a Goldmine na cara de pau. Toda a equipe da Bit está ali. Vamos ver se eles vão conseguir roubar. E ficou aí para a conta da Galáticos. E começou a TF ali, o Vox foi eliminado pelo Oso. A situação complicou muito para a equipe da Galáticos. Cara, essa Goldmine saiu muito cara. É, realmente, essa Goldmine saiu muito cara. Não valeu a pena, está tudo igual aí em questão de ouro no momento. A equipe da Bit2 conseguiu recuperar a diferença aí por conta da Goldmine. Pegando esses kills e, sem dúvida, não foi algo que favoreceu a equipe da Galáticos. Acabou sendo um erro iniciar aí essa Gold com a equipe adversária toda vive. Que dano é esse? Olha o dano que o Black sofreu e ele vai ser eliminado pelo Lance, hein? Não, acabou não sendo eliminado. O Oso está ali para tentar pegá-lo, hein? E o Oso foi para cima, conseguiu eliminá-lo com facilidade e já está recuando ali. A Lyra não pode fazer nada, infelizmente. Apenas observar e seguir os adversários para ter visão deles. E agora o Oso vai limpar toda essa jungle. Dava até para ele roubar essa Minion Mine aí também e farmar mais aí. Ele tem que pegar essas farms, cara. Isso aí, aproveita esse tempo aí para farmar e botar pressão em cima do time da Galáticos. É, cara, mas como eu sempre digo, nenhum jogo está ganho. Então não vamos aí dar o título à Bit2 até o momento. Porque o jogo ainda tem muita coisa para acontecer. São apenas 10 minutos de jogo. O Vox não conseguiu aí mostrar suas habilidades até o momento. E eu acredito muito que esse Vox aí vai desbalancear esse jogo em algum momento. Apesar que o ringo da equipe da Bit2, ele está jogando muito bem. Está com o farm ali quase perfeito. E ele está causando muito dano, cara. Esse ringo, quando toca em alguém aí, o sangue simplesmente some do nada, evapora. Então vamos ficar de olho nesse jogo aí. É um jogo que vai depender mais uma vez muito dos ringos. Mas é aquele velho dilema, cara. Onde tem o Vox e o ringo, ambos vão dominar o jogo. Vai ser um jogo muito focado aí para os lanes. E é o que está acontecendo mais uma vez. O Oso ultou ali em cima da suporte da equipe adversária. O ringo acaba voltando em cima do Vox e estão causando muito dano. O ringo conseguiu eliminar a Lyra. O Oso foi eliminado pelo Black e o jogo ficou complicado ali. O Black acabou eliminando o Oso, mas foi eliminado pelo Ringo. O Vox está tentando ir para cima do Vox, do Ringo. E, meu filho, complicou. Complicou que o Lance está dando trabalho ali ao Vox. E o Ringo está de longe esperando só o momento certo para dar o bote. Mas ficou por isso mesmo. O Vox está recuando para a base. O Ringo também. E provavelmente o Lance também vai voltar para a base ali. O Black tem que tomar cuidado. Não pode ficar andando sozinho aí na Django agora. E a equipe da Beat 2 está dominando o jogo totalmente. Porém, tem uma coisa, cara. É 12 minutos de jogo. E até agora eles não focaram o torre. Não levaram o torre. E é aquilo. É o objetivo que vem esse jogo. Se eles não levarem torre aí, a equipe da Galácticos pode virar lá no final, hein. Quando esse Black ficar mais forte aí. Quando esse Vox também ficar mais forte. Porém, eu acho que o Black poderia fazer mais defesa para esse jogo. Um Black com mais defesa, roubo de vida e empilhamento. Ele fica muito apelão, cara. Eu, sinceramente, gosto de fazer uma build do Black. Eu não sei se ainda é a meta, mas eu curto muito fazer uma build com empilhamentos e roubo de vida. E tanque, cara. Porque ele vai aguentar muita vida. Vai empilhar fácil, roubar vida e fica imortal. E contra esse Oso aí seria interessante. Apesar que o Oso também está com bastante sustento. Então vai ser aquele confronto que vai durar muito tempo. Então quem aguentar mais golpes aí fica vivo. Então está um jogo interessante, cara. Vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. O Vox já está fazendo perfilação de armadura ali. A Laria está sofrendo muito dano. Que é isso. Ela usou ali o portal para poder escapar. Conseguiu escapar, mas a equipe dela está sofrendo muito. Tem que tomar cuidado do portal, hein. A Laria foi eliminada pelo Ringo e travou tudo aqui, cara. Travou tudo. Vamos esperar aí para ver qual será o mistério. Será que volta ou não volta? A treta está tão maligna que travou tudo, moleque. Travou tudo aqui. A treta ficou monstro e voltou. O que é isso? Foi todo mundo eliminado. Ficou apenas o Black vivo. E finalmente essa torre aí vai cair. A equipe da Beat consegue forçar aí a primeira torre e garantir aí. Pô, travou de novo, cara. Tá de brincadeira. O que é que está acontecendo? Depois de um século e meio, acabou a equipe passando a travada. Não faço ideia porque travou assim o jogo. Sinceramente, isso nunca aconteceu. E vamos ver aí se melhora, cara. Vai ver o celular bosta que o Jeff tem. Ouve, Glória. Manda um tablet aqui para o Jeff, cara. Qual é? Manda um tablet bacana aqui para o garoto conseguir produzir uns conteúdos mais bacanas, cara. Ajuda o filho. É, papai. A Senk aí tem que ajudar o Jeff. Tá complicada a situação. O Jeff tá narrando aqui as batalhas com o celular travando, cara. Aí não pode, vem, Glória. Vamos dar um apoio aí, né? Super Evil Megacorp. Assiste meus vídeos, cara. Veja aí a situação que tá complicada. Brincadeira, vamos lá. Espero que não trave mais, cara. Isso é muito chato e atrapalha o jogo. Até o momento, a Beat tá ganhando de 10 barra 2. Tem uma boa vantagem de ouro também, que no momento é de 3.500. Perdão, na verdade é de quase 4.000. Se tornou 4.000 nesse exato momento. É, uma boa vantagem de ouro. A equipe da Beat e a da Galácticos se posicionam para um ATF. Iniciaram um ATF ali. E agora o bicho tá pegando, todo mundo sofrendo dano. O Ringo acabou eliminando o Black. E vamos ver quem será o próximo eliminado. O Ringo tá focando o suporte. Isso mesmo. O Oso acabou eliminando ali. O Vox ficou apenas a Lyra. Foi eliminada. É esse. É 13 a 2. Para a equipe da Beat 2. Contra a Galácticos. Agora é focar essa Kraken aí. Levá-la o mais rápido possível. Enquanto o Ringo está levando a torre ali. A equipe da Beat garante uma boa vantagem. E soube aproveitar aí. Esses minutos iniciais do jogo. Esse Ringo tá jogando um absurdo. Tá focando geral. O Oso nem se fala, cara. O Oso tá imortal ali nas TFs. Tá recuperando a vida de forma magnífica. E é isso. O Ringo conseguiu levar ali. Mais uma torre. Resta apenas duas. A Kraken provavelmente já está no fim ali. Já está quase sendo capturada. O Ringo chegou só para garantir mesmo. E é isso. A Kraken foi solta. A Kraken para a equipe da Beat. Até o momento a Beat está ganhando de 13 a 2. E a vantagem de ouro é gigantesca. É de 6 mil até o momento. E vamos ver o que a equipe da Galácticos vai fazer. Eles têm que iniciar uma TF antes do Kraken avançar mais. Não podem esperar a Kraken chegar até a torre. Porque a torre não vai ajudar nesse momento. Se a Kraken chegar até a torre com a equipe adversária toda viva. Eles vão focar a torre e vão garantir o jogo. Então a Galácticos tem que pressionar agora e iniciar uma TF, cara. 3 contra 3. Vamos. Ah, não iniciaram. Esperaram. Então a equipe da Beat aí vai esperar a Kraken ir até a torre. E vão focar o objetivo. E vencer o jogo. Se a equipe da Galácticos não iniciar uma boa TF até o momento, hein. Tem que iniciar. Não tem escolha. O Vox usou um Ultimate ali, mas não teve muito efeito. E o Ozu ultou ali em cima do Vox. Mas bela utilização ali do Reflex por parte do Vox. Estão tentando causar dano. Agora o Vox tem que ir para cima, Vox. Não pensa muito. Ah, cara. Tem que ir o Vox e o Black para cima. Tem que os dois pressionar agora. Tinha que ter dado um Ace e eliminado a equipe da Beat nesse momento. Não fizeram isso. Então a equipe da Beat está pressionando a torre. Levaram a torre. Tem apenas agora o Cristal. A Kraken está sofrendo bastante dano. O Lance foi eliminado. O Ringo também vai ser eliminado ali. Foi eliminado o Lance. Mas o Ozu continua vivo. A Kraken também. E é isso. A vitória foi para a equipe aí da Beat 2. Que fez um belíssimo jogo. Sobe focar objetivos. E conseguiu aí uma boa vantagem de ouro. De kills. E garantiu a vitória contra a equipe da Galácticos. Apesar que eles se esforçaram muito. Ambas são ótimas equipes. E merecem aí todo o respeito. Bom. E essas são as builds. Muito obrigado a todas as equipes. E as guildas participantes. Galáctico, Beat. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então desce aqui embaixo. E clique no gostei. Manda esse vídeo para os seus amigos. É isso. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.